Livro Mistérios do Desconhecido para Além da Mente Será um fantasma que eles estão caçando? Pergunta-se um neurocientista ao refletir sobre a contínua e frustrante busca pela compreensão da mente humana Ou é uma coisa concreta e imensurável? Tais perguntas surgem com facilidade maior do que as respostas Como é que o cérebro físico se relaciona com o pensamento e a consciência? Será que o eu, o ser material de um indivíduo, reside em algum canto seguro desse órgão? Ou seremos cada um de nós uma breve oscilação de atividade eletromagnética Chispando entre as espaços que separam minúsculas células vulneráveis Como uma mensagem de computador desprotegida em uma tempestade de raios? Livro Mistérios do Desconhecido para Além da Mente Excelente livro, curte, comente e compartilhe Livro Tratar de Ciências Ocultas, Papi A história nos informa que os grandes pensadores da antiguidade que viram nascer a civilização do Ocidente No Ocidente foram complementar seus estudos no conhecimento dos mistérios egípcios A ciência ensinada pelos detentores desses mistérios é conhecida sob nomes de restos Ciência oculta, hermetismo, magia, ocultismo, esoterismo, etc Sempre identifico, sempre idêntico nos seus princípios, esse código de instrução constitui a ciência tradicional dos magos E nós a trataremos como ocultismo, essência, barca, teoria e a prática de um grande número de fenômenos Sendo que apenas uma íntima, íntima parte deles constituem nossos dias As matérias que compõem o magnetismo e as evocações ditas espíritas Livro, Papi, Tratado de Ciências Ocultas, Excelente livro, curte, comente e compartilhe Livro, para sentir Deus pelo médio Wanderlei Oliveira, pelo espírito Hermâncio Foulkes Existe uma multidão de almas aflitas na humanidade que pensa Deus Enquanto Deus precisa ser sentido no amargo dos nossos melhores e mais aprimorados sentimentos Deus está em tudo e em todos, todavia o movimento de estar nele é uma decisão pessoal intransferível Particular e de livre opção, espírito Hermâncio Foulkes A religião do amor Para sentir Deus pelo médio Wanderlei de Oliveira e pelo espírito Hermâncio Foulkes Excelente livro, já leu, curte, comente e compartilhe Livro, para uma vida melhor, conquiste seus objetivos O Joseph Murphy Vitalidade, riqueza e autoconfiança são muitas vezes encarados como privilégio e poucos escolhidos Um grupo seleto que aos nossos olhos parece dotado de um poder que os torna diferentes das pessoas comuns Joseph Murphy afirma Esse poder é universal e pode ser conquistado por todos nós Em capítulos que estimulam a reflexão na prática das atitudes positivas, Dr. Murphy mostra que os segredos para uma vida melhor são latentes em cada ser humano Com determinação e perseverança é possível alcançar os mais altos níveis de realização e prosperidade Você é o único responsável por sua sorte, busque seus objetivos e irá alcançá-los Dr. Murphy, escritor, professor e conferência se tornou-se conhecido no mundo inteiro por seus best-sellers de alto valor espiritual Livro, para uma vida melhor, conquiste seus objetivos Por Joseph Murphy, excelente livro, curte, comenta e compartilha